Salve galera ninja, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E não se esqueçam que o seu like é muito importante, também se inscrevam no canal Porque a minha engança aqui começa já no começo do vídeo Isso é importante de se lembrar Há um tempinho atrás eu trouxe aqui pro canal a Multiplay com meu brother Luquinha Onde a gente tirou um X1 em todos os Dragon Ball, tem Kaishi E muito em breve vamos ser também em todos os Budokai No entanto eu sei que o Luquinha é muito mais fã de Naruto que de Dragon Ball Ao menos eu acho Mas eu tenho certeza que ele joga bem melhor os Ultimate Ninja do que tem Kaishi Afinal de contas os nossos vídeos juntos já comprovam isso pra vocês Hoje então chamei o Luquinha pra jogar todos os Naruto Ultimate Ninja aqui comigo Desde o Naruto 1 até o Naruto 5 Vamos tirar um X1 bem consagrado em cada um desses jogos Meu bom negócio aqui é o seguinte, já botei Naruto 1 aqui O Naruto 1 já tá começando E não se esqueça de fazer os seus comentários pertinentes pro início do nosso vídeo Posso deixar, vou fazer os melhores comentários que eu pude lembrar Cara Uma coisa que eu acho massa nesse primeiro Naruto É que não tem abertura né Os caras pegaram a abertura do SBT e colocaram aqui Eu ia falar isso agora Por muito tempo eu pensava que essa era a abertura real de Naruto Que os caras falavam Nossa Nossa mano, é a abertura do SBT Cara, eu acho que isso aqui é o único jogo de Naruto que eu não tenho save data Deixa eu ver É, eu não tenho save data Todos os outros eu vou ter todos os personagens Aqui Aqui a gente joga só por jogar Porque o primeiro Naruto ele é totalmente experimental É tipo o primeiro Budokai, tá ligado? Cara, o primeiro Budokai até é bom, mas agora o primeiro Budokai tem caixa Mano, mano, todo jogo Mano, todo primeiro jogo de Naruto Todo primeiro jogo de Dragon Ball é muito paia Primeiro Budokai é tenebroso Primeiro tem Kaixi também Aí o primeiro time é Jinji Mano, mano, olha essa tela de seleção, cara Olha só isso aqui Cara, tudo era feio, cara Inclusive, falando em feio Por que que eu não tô... Será que você tem que escolher primeiro? Não, é porque eu não convivei a ter o controle ainda É isso que aconteceu aqui, pera aí Ah, você trocou de emulador Perceba que esse jogo vem com uma quantidade de personagens bem grande Assim, né, disponível pra jogar Muito personagem mesmo, né Muito personagem Vou pegar o Rock Lee, vai Olha, você quer uma curiosidade interessante? Diga lá Olha só Nesse jogo aqui, se você jogar a versão japonesa Ele tem dois personagens a menos Dois a menos? Dois a menos Porque se você completar todas as missões Se você for um masoquista Você libera o Naruto O Naruto com a... Com o chakra da Kurama E você libera o Sasuke Marcado maldição Só que na realidade Eles são agições da versão americana Porque eles só pegaram o personagem transformado E botaram como personagem próprio Mas isso é hediondíssimo E é claro que a melhor coisa desse jogo É a JPEG dos personagens Mexendo ali de fundo Peraí, impressão meu Meu Kakashi tá meio... Tá meio anão, sabe? Não sei dizer Ele tá meio pequeno É, o Kakashi tá pequeno mesmo aí, ó O Kakashi tá minúsculo Que porra é essa, véi? Peraí Se eu lembro como é que joga isso aqui Não Não, você não lembra como joga isso aí, amigo Você não sabe jogar Não se preocupe Cara, ninguém lembra como joga isso aqui Mano, é porque... É... Mano, é porque o jogo aqui é... O jogo aqui é muito limitado, Luquinha O jogo aqui é... Pô... Mano, o jogo foi lançado em 2003 Se não me engano, véi Mano, não acerto nada, cara Não é possível Mano, o jogo foi lançado em 2003 Cara, as Kunais saem das costas, cara Mano, olha só É tipo as... É tipo as shurikens do Bulbasauru, tá ligado? Mano, ela sai da minha bunda Tudo bem Mano, ela sai das costas mesmo, véi Que porra é essa? Opa Sim, nesse jogo aqui não tem cima-cima bola É um combo Cara, Inazuma é aquela questão, cara Você joga com o poder dos sentidos, cara Não, joga com o poder da amizade, pô Não, 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 não Começou a tocar abertura, você ganha O Brasil perdeu porque não tocou no nacional no meio da partida Ah, velho Ah, eu vou ganhar isso aqui, Luquinha, nem vem, nem vem Mano, mano Por que que só tu tem um tronco e eu não tenho um tronco? Porra, é essa? É só porque você faz a ninjutsu? Exatamente Ah, percebeu que o jogo é muito fiel ao desenho, né? Pô, Luquinha, aí tu tá perdoando, Luquinha Caralho Ah, rapaziada, o Luquinha parou pra ganhar, mano Nossa, eu tô muito puto, velho, na moral Na moral, vamos logo pro próximo jogo O próximo jogo, pelo menos, ele já é bom Bom, então, Naruto 2, jogo decente agora Nesse aqui eu vou ganhar, Luquinha, nem vem Nesse aqui eu ganho, Luquinha, tem perigo, não Pode ter certeza Eu vou com o Kizami, porque o Kizami é roubadão nesse jogo aqui Pode confiar Cara, eu vou... Cara, eu não sei quem escolher, não, cara Eu acho que eu vou respeitar a história aí de Kakashi de novo Pra que abertou o Ambu Kakashi, Ambu, muito bem Vamos um mapa legal aqui, um mapa da hora Um mapa, pronto, esse mapa aqui é da hora, confia Um mapa muito bom E tu colocou um fumante pra te ajudar, né, cara Boa escolha, boa escolha Cara, tem que usar o Ambu Kakashi Enquanto ele ainda é jogável, né Porque daqui a pouco vai que ele some, né É, né, vai que ele some da sequência Mas só vai que ele some É tipo a Renatinha, pô Quando que você vai ver a Renatinha boladona Mano, pior que esse Kakashi é muito bonito esse skin dele, né, velho Oxe, porra, foi essa que tu fez aí, viado Nem tu sabe, né, mano Nem tu sabe o que tu fez Cara, é baixo, baixo bola, cara Ah, eu sou ligeiro mesmo, Luquinha Meti o louco aqui, mano Meti o louco aqui Ah, eu esqueci que eu sou o Player 2, velho Eu quase nunca sou o Player 2 É, mas hoje você é um figurante, amigo Na minha vida eu sou o protagonista Mano, pior que o Kizami tinha uns ataques, mó daorinha nesse jogo aqui, né, velho Nossa, agora que eu me liguei eu não tenho Ultimate Não, tem Ultimate Não, tem Ultimate? Esse Kakashi não tem Ultimate? Não, ele só tem a partir do 3 É? Sabia, mano? Ah, velho, eu vou perder isso aqui Oh, Mario, a Kunaizada Hero Mano, tu atravessou a porra da Faka Kuna e com papel bomba? Que porra foi essa? Lixo Mano, na moral, mano, essa aqui eu não perco nem que... mano, nem que tu se esforça, essa aqui eu não vou perder, não Na moral E nem perigo, não Essa aqui já é minha, Luquinha, desista Desista, Luquinha É, eu tentei Não, 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 não tente Você vai tentar agora no Naruto 3, que já é mais badal Na minha defesa, porque eu vi que você tava zerando o 2 e o 3 ontem, tá? Então você tá treinado já, você tá roubando Mas é aquela coisa, cara, Naruto 3 é com certeza, eu acho que um dos mais jogados, um dos mais amados Esse jogo aqui é muito legal, velho Esse jogo aqui, inclusive, eu quero fazer um vídeo específico só pra esse jogo, só pra falar bem dele Confia? Tá, vamos aproveitar aqui e começar a InfoEscola de novo, já vamos começar com curiosidade, né? Vai lá, vai lá Eu até comentei no teu vídeo hoje, por que que tem um minado nesse jogo aqui, sendo que... Sendo que, tipo, não faria sentido ele ter, porque ele só aparece depois no Kakashi Gaiden e no Shippuden Me explique, por quê? No mangá, depois que o Naruto enfrenta o Sasuke, em vez de eles começarem logo o Shippuden, eles botam logo o Kakashi Gaiden Entendi Então aproveitando o hype, eles colocaram o Minato aqui também, então é por isso que a cor dele tá errada Porque a cor do Minato, ele é tipo um azul claro e não a cor que tem aqui no jogo Mas eu gosto, eu gosto da cor do Minato nesse jogo, eu não vou mentir Não, eu também gosto Outra coisa também que você percebe é que ele não tem voz, porque ele não tinha dublador nessa época Então faz tudo sentido Sim, sim, mas eu acho que no Ultimate Ninja 4 e 5 ele tem voz também, né? Não tem dublador lá também Acho que eu acho que eu vou de Sasuke Qual? Ah, mas aí não tinha aparecido no Shippuden ainda, porque o Kakashi Gaiden acho que aparece lá em meados da terceira temporada, não é? Ou da quarta Ah, pior que eu não manjo do Kakashi Gaiden, ó, vou ficar devendo essa pra vocês Eu acho muito legal as telas de load desse jogo, me critiquem, me julguem Não, mas são legais, pô Ó, o Gogo, Coronga Luquinha, eu não vou perder pro Sasuke não, Luquinha E se eu ganhar essa aqui, Luquinha, você vai ter que se esforçar lá no Ultimate Ninja 4, hein? Porque lá eu vou apelar, mas lá eu vou apelar Mano, cara, é muito bom de Hiruzen, cara, não é possível Lá nada, aqui é combo básico, Luquinha Tá porra Nossa, muito cagado, eu caguei muito agora, viu, viado? Bom, ainda bem que tu sabe Mano, é porque é aquela coisa, ó, que eu tô com o controle de Play 2, mano É impossível eu perder com esse controle aqui Aí, ó, combo, 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 combo Oxe, esse ataque não faz nada Esse ataque não faz nada, não dá dano nenhum, que porra é essa? Tu me deu só uma escada E aí, e aí, e essa shuriken, hein? Ô, Luquinha, Luquinha, eu só percebi agora uma coisa, Luquinha Só percebi uma coisa agora Gostei com o Jack infinito Eu não tinha visto, velho Tá bom, vamos resetar, vamos resetar Vamos resetar, mas eu já tava ação que eu tava ganhando, seu lixo Pô, mas você já roubou Eu roubei? Por que que eu roubei o seu HP todo com combo? Tu tem chakra infinito, seu desgraçado Tu também tem, e aí? Mas tu é Ah, mano, aí tu já tá reclamando demais Ah, tu é beta Ah, não, eu sou sigma, cara Sou sigma, sou sigma Mano, por que que teu dano... Cara, tem alguma coisa rolando que, por algum motivo, as coisas que eu faço tiram muito menos de dano Tu acha? Ah, será? Será que tá configurado pra isso acontecer, Luquinha? Será que é uma... Uma conspiração? Ah, o cara tá roubando na cara dura Não, 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 pô Esse save data aqui eu baixo na internet, cara Mano, não é frio, cara Tem... Não é sério, eu baixo na internet o save data, cara Ô, Luquinha, tu tá muito tryhard, viu, cara Tu tá assistindo aquele canal lá no YouTube, né, seu lixo? O cara tá assistindo canalzinho no YouTube, mano Ah, como ser pro play em joguinho de Play 2 de 27 anos atrás, né Mundo Sai fora, sai fora, sai fora E só pra conferir, a gente tem que ver se eu não tava com alguma vantagem, né, né Porque senão essa vitória aqui não vai contar eu quase ganho de virada, eu imundo Se o handicap tiver todo a seu favor, eu juro pra você Olha lá, olha lá, olha lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha aí Mas eu acho que não É porque esse daqui eu baixo na internet, save data, né Vamos ver, vamos ver Caralho, Luquinha, o negócio tava mesmo aqui, mano Vamos jogar de novo, velho Nossa, essa luta não valeu, nossa, que merda Eu tenho que jogar de novo, cara Na moral, me dá a vitória, cara Porque eu quase derrotei você, cara O handicap tava todo Realmente, agora aqui eu fui humilhado, rapaz A do Luquinha me humilhou Mas vamos lá, agora a batalha é humilde aqui, ó Confio Batalha de idoso contra jovem Jovem rebelde Mano, mas eu esqueci de dar o Chaco Infelito de novo, velho Ah, que merda Aí é badadas, né, mano Vai ficar esse mano Shidori, né Porque tu é um infeliz É, cara, só pode dar três vezes por dia É, três vezes por dia Na verdade é só duas vezes, Luquinha Não, é porque na terceira eu já força a marca É, né, tô ligado Eu tô ligado a marca que tu quer forçar aí, já, já A marca da broderagem Ah, tu curte a broderagem, eu tô ligado Toda sexta Mas é toda sexta noite ou é sexta de dia mesmo? Pô, cara, o dia todo, cara Começou o dia, toma lá Mano, que porra, velho Fazer esse bicho que você não é esse jogo é muito fácil E tu tava reclamando Ah, que é ruim, é difícil Mano, igual, igual Ultimate Ninja 4 Porra, aí, aí, aí Aí tu me roubou pra caralho, né, velho Pô, vai ser um machidor mesmo imundo Ah, beleza Na moral, na moral, na moral, na moral Eu vou apelar na próxima luta também Só de raio Eu vou apelar também Ah, foda-se do que eu showdei, cara Vamos lá, Ultimate Ninja 4 E resolver essa putaria aqui agora Mano, o negócio é o seguinte, cara Eu tô puto E eu vou apelar pra ganhar essa merda aqui, Luquinha O que se for Eu vou apelar também Ah, Kimimaro Kimimaro? Humilde, humilde, humilde Vamos lutar aqui Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui dessa vez, né Aí, tudo normal Nossa, que merda, viu, mano É, aparentemente tá... Não tá mais empatado, né Tá 2x1 pro Luquinha, rapaziada Triste Eu acho que eu vou me jogar de um lugar alto Cara, se eu perder aqui No 5 é garantido É, porque tu é melhor lá do que eu, né Nossa, aqui é o que você é pior Você joga em todos, cara Sabe não, Luquinha Tu só pensa que sabe Mas não sabe não Ô, Luquinha Porra é essa, Luquinha Não é pra você dar essa porra desse ataque, não Explode aí Tu quase pegou em você também Tá ligado, né Quase, mas não pegou Teu lixo O cara tá levando pro lado pessoal agora Eu tô muito puto, cara Tu me humilhou no jogo passado E eu quase perco pra tu Com todas as vantagens ativadas Aí é realmente muito triste Olha, meu tia que eu tava praticamente acabado O cara é muito lixo Eu sou lixo, Luquinha Porra, é o mais lixo de todos Tu só joga isso aqui, velho Tu joga outra coisa, mano Ah, tu joga Super 11, né Faz um tempinho que eu não jogo Ô, Luquinha É pra dar tempo dessa porra aí É pra levar Vai parar de me agarrar? Aí eu paro Não Ganhei Tá muito bom Já sei até que escolher pra te enfrentar Ótimo, estamos empatados A gente vai resolver no Naruto 5 Isso vai ser muito divertido, meus amigos Cara, eu assisti 30 segundos de One Piece Eu acho que eu posso me considerar muito fã É porque tu não gostou não Eu não cheguei a assistir ainda não Não vi One Piece ainda não Ah, cara, mó preguiça Eu acho que esse tipo de anime Se você não pegou no começo Pra ver semanalmente Tu meio que não Nossa, esqueci que a versão de japonês Ó, o negócio aqui é o seguinte, hein O negócio aqui é o seguinte Sem suporte, vou tirar aqui os botãozinhos Nossa, eu odeio o suporte da porra desse jogo Cadê? Eu nem uso E o L1 Não quero saber, mas não vai usar mesmo Cadê o R1 e L1 aqui? Eu não quero nem saber E é isso aí Ah, nem uso Mas vai que aperta sem querer, né? Nunca se sabe Você tirou o meu L1 Eu não posso trocar de item Ah, foda-se É pra jogar sem item Só que eu tenho item mesmo É isso aí Mano, o cara é muito desgraçado Cara, não é possível Ah, mas eu também Eu também tô com os mesmos bagulhos Que tu aí Não vou trocar de item também E aí? Pô, o cara virou o maior vilão De toda a história Ah, eu tô muito puto Eu queria ganhar uma vez na vida, né Mas só perco o Naruto Eu não ganho uma Eu sou muito ruim Cara, é só porque eu ganhei no Dragon Ball Pô, cara, pesou tanto em você É, tu ganhou porque tu me assaltou, né? Tu não ganhou Tu me assaltou ali, ladrão Ah, por que que não pegou? Tô pra ter pego essa porra aí Nossa, ela dá muito dano Claro É óbvio que dá muito dano Ela tá no modo de expectar dela aí, né? Aí tu me roubou, né, Luquinha? Cara, é muito lixo, velho Agora, eu vou ter que usar o combo Ah, eu vou ter que usar o combo Mano, eu podia ter pego Ah, tem, ah, tem tem Eu sei apelar de tem tem Mano, tem Mario É um personagem Rank S nesse jogo Tem como não, é muito bom Em minha defesa da outra vez Eu não cheguei nem pra ti te derrotar Agora, então Ah Nossa, mano Eu tô no lado errado, velho Que triste Errinha de noob aqui, né, Luquinha Errinha de noob Opa Mano, você queria poder trocar de item, cara Eu também queria poder trocar de item Eu tô muito arrependido disso também, velho Porque eu trocar de item e não consigo Ih, os caras pensam muito igual Ah, a gente A gente tá com a mente É Sincronizada Sincronizada, meu noob Nossa, já foi bastante jogu de bola ali, mano Nossa, já foi bastante jogu de bola ali, velho Nossa, eu tava muito fodido, Luquinha Calma Ah, não pega embaixo, velho Pô, que range bom, hein, Temmari Belo range Nossa, que luta chata, Luquinha Vai se fuder, Luquinha Ah, velho, agora Sentiacra, Luquinha Sentiacra, Luquinha Meu amor Não Ah, ganhei Ganhei Se foda, Luquinha Eu ganhei, mano Foda-se Temmari É a melhor personagem desse jogo, Luquinha Nossa, mano Que que Nossa, estou 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 Estasiado, Luquinha Estou Estasiado Você roubou muito, cara Você não me permitiu nem que eu usasse item Porque eu não podia fazer estratégia Mas aí eu também não usei, né Aí se fala também Chorei, roubei, ganhei Igual você fez lá no Dragon Ball Estamos kits Estamos kits agora, Luquinha Dane-se pra você que você vai usar item Porque você reflete item Eu não posso criar uma estratégia Aquele veneno que eu peguei Eu poderia ter usado em você E usado pra alguma coisa útil na minha vida Mas eu não pude usar Porque você ficou roubando Na moral, temmário maravilhoso Melhor personagem É isso, rapaziada Vão lá no canal do Luquinha Xinguem muito ele, tá Meu, xinguem bastante ele Mas primeiro vocês tem que ir no vídeo dele Aí vocês vão lá e vocês xingam bastante E muito em breve Vamos ter todos os Budokai Assim que o Luquinha terminar De gravar a série dele de Budokai Porque ele não quer spoiler do jogo Porque ele é muito gay, tá ligado A minha defesa é que eu quero treinar um pouco Tá, podemos encerrar então É isso aí Muito obrigado Valeu, rapaziada E falou